Stephanie Joyce Oi Pode faltar a vida, não tem problema E a vida que não tem problema Foi sida, mas o tempo dá sempre Tão mais uma linda de morrer Eu sei que pronto! Eu fui comentei para quando Eu fui comentei para para a gente Eu fui comentei para a gente Eu era diferente, eu fui comentei para a gente Então eu fui comentei para a gente Mas eu fui comentei para fazer uma olhada Eu fui comentei para analmente O que é isso? 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 O que é isso?